Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então vamos para a previsão para você do signo de câncer. Vamos previsões agora para esse mês de junho de 2023 para você canceriano ou canceriana. Lembrando mais uma vez, eu já fiz aqui o jogo, já separei tudo direitinho. Esse mês, em vez de fazer o jogo pelo baralho cigano ou pelo tarô, eu fiz o jogo, a mandala, através do jogo de naipe, baralho de naipe, que a gente chama muito de baralho do malandro. A gente costuma pegar e chamar de baralho do malandro. Eu já fiz a mandala, já separei aqui tudo direitinho, e eu vou falar agora para vocês a previsão para esse mês agora de junho. Uma coisa boa, eu vou logo começar. De todos os 12 signos do zodíaco, você canceriano ou canceriana vai ser o signo que mais vai brilhar nesse mês agora de junho. Todos os pontos, todos os esquisitos que eu peguei e joguei, todos eles estão positivos. Eu vou ler aqui para vocês o que eu anotei aqui do jogo. Alguns são conselhos, outras coisas falando o que de bom vai acontecer para vocês nesse mês agora de junho. Eu vou depois fazer um vídeo sobre os signos que mais vão prosperar em cada área. E você pode ter certeza que câncer vai aparecer na maioria dos vídeos que eu vou fazer. Vamos lá então, deixa eu só separar aqui onde é que está. Está aqui para vocês. Então vamos começar pela parte sentimental. A parte sentimental que a gente vai começar a falar é para você que está em relacionamento. A carta central que apareceu para você, canceriano, é a carta as de espadas, que é a carta central que mais vai influenciar a sua vida agora nesse mês de junho. Falando na parte sentimental para você que está em relacionamento, para você que está namorando, para você que está noivando, para você que está casada, mostra que através da sua percepção intelectual, você vai conseguir sanar os problemas que estavam incomodando o seu relacionamento. Como você vai conseguir isso? Encontrando as respostas que faltavam e descobrindo as verdades que estavam escondidas. Parece que tudo vai chegar ao seu colo, todas as verdades que estavam ali na obscuridade, todas as perguntas que você queria vão chegar à resposta. Você mesmo vai ter aquele jogo de cintura para acertar o seu relacionamento e com toda certeza você vai resolver esse teu relacionamento que estava em negativo. Você vai conseguir pegar e dar uma solução no seu relacionamento nesse mês agora de junho. Para você que está solteira, mostra encontro de uma pessoa com os mesmos pensamentos que você tem, os mesmos desejos, os mesmos pensamentos. Parece até mesmo como se fosse uma alma gêmea. Mostra nesse mês você encontrando essa pessoa. E rolando uma química que a gente fala, aquela química é à primeira vista, um amor à primeira vista. Você fala, nossa, esse daqui é aquele meu tênis que não precisa nem de cadarço. Encaixa direitinho. É 100% eu. Então você vai encontrar quase aquela pessoa, abre aspas, perfeita para você que vai deixar você um pouco sem prumo, sem chão para você. Então vai ser um mês muito legal para você, para uma nova paixão. Falando na parte profissional, para você que está trabalhando e para você também que está desempregada, que essa resposta será respondida. Vamos falar dessa resposta nas duas pontas. Para você que está desempregada ou trabalhando na parte profissional, mostra novidades em sua vida profissional. Quais são as novidades? Pode ser novo emprego, novo trabalho. Por quê? Trabalho é uma coisa e emprego é outra. Trabalho é você pegar e vender, vender, vender. Vamos supor, você vendendo algo e ganhando dinheiro. Se você não vender, você não ganha. Trabalho é aquele que você trabalha, ganha no final do mês. Se você não conseguiu trabalhar muito bem, também no final do mês você recebe, ou seja, uma carteira assinada. Então nove novidades para você na vida profissional, que seria novo emprego, novo trabalho, nova função, promoção no emprego, novas oportunidades ou até mesmo nova ideia dentro do seu trabalho, como o nosso famoso brainstorm. O que é o brainstorm? É aquele, quando a gente vê o desenho, é aquele relâmpago que aparece na cabeça do personagem, ou aquela luz que aparece, aquela lâmpada, aquela ideia que aparece. Aí a gente chama, na parte de criação, na parte de administração de empresas também, na parte de marketing, a gente chama de brainstorm. Então também é algo que deva acontecer com vocês. Uma coisa também que a carta vem pedindo para você na parte profissional é você não duvidar de vocês neste mês. Não duvide. A oportunidade aparece, o caminho aparece. Abuse, use e abuse desse caminho. Vocês estão muito positivos nesse momento agora, nesse mês de junho. Falando na parte financeira agora, tome suas decisões pela razão e não pela emoção na parte financeira. Por quê? As pessoas em volta de você vão perceber que esse mês você está brilhando, mesmo que você não esteja. As pessoas de fora vão olhar para você e vão falar, olha, a Dona Maria ali está brilhando para caramba, tem alguma coisa diferente nela nesse mês. É, porque esse mês você vai estar num positivo maravilhoso. Mesmo que você esteja atolado em dívidas, mas quem olha de fora para dentro vai ver que você está muito bem, reluzente então. Então essa pessoa vai tentar pedir algo para você ou tirar algo de você. Seria daquela forma, vem cá, você não tem condições de emprestar um dinheiro para mim não? Pode ser pessoa amiga sua ou pode ser até parente. Use a razão, não a emoção. Então muito cuidado nesse momento. O momento que a gente está mais brilhando na vida é o momento que as pessoas mais encostam para pegar e tirar um pouco da nossa felicidade. E aqui mostra no financeiro que as pessoas vão grudar em você neste mês, tá bom? E agora falando sobre a parte do conselho da carta, as de espada, mostra que as de espada vai trazer para você nesse mês a clareza nos seus pensamentos e decisões. para você ter mais decisões certas e sensatas. Mostra também uma nova energia mental que lhe dá a capacidade de ver, pensar e se comunicar além de indicar uma janela de oportunidade que você precisa prestar muito atenção, tá bom? Então você que trabalha com vendas é um momento de comunicação maravilhoso, momento de você ter aquele pensamento rápido, vou fazer isso para poder pegar e vender ou fechar aquele negócio. Você vai estar muito bem esse mês, tá bom? Cabe você aproveitar a oportunidade e usá-la ao seu benefício. Nossa, está cheio de mosquitinho aqui hoje. Vamos lá então, seguindo os números da sorte para este mês. São esses números que vão aparecer agora na sua tela. São os números 6, 42, 21, 31, número 18 e o número 51, tá? Os números da sorte. A cor da sorte para você também utilizar nessa semana é a cor laranja. Utilize essa cor que vai ser muito boa para você. E falando sobre o banho energético, para você não poderia ser diferente, né? Banho de arruda. Por que banho de arruda, Pai Marcelo? Banho de arruda é um banho de descarrego, ele é um banho de descarrego, mas também é um banho de proteção. É o momento nesse mês, como a gente está muito positivo, é o momento da gente se proteger. Então banho de arruda, um litro de água à temperatura ambiente, dois punhados de folha de arruda, você vai macerar, tomar esse banho do pescoço para baixo. E logo após, você vai tomar o banho de alecrim, que é um litro de água, cinco raminhos de alecrim, você vai macerar, só que esse banho é da cabeça para baixo. Primeiro banho é proteção e descarrego. Segundo banho é um banho de energização positividade. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comenta aqui, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa previsão que você está esperando para esse mês. Se você conhece alguém também que é canceriano ou canceriana, indica esse vídeo para essa pessoa. Tá bom? Espero vocês na próxima. Um grande beijo no coração. Fique com Deus. Saúde e paz.